Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, venham a essa tribuna mais uma vez falar sobre data base. Eu, como policial militar, sou da área de segurança, servidores público em geral, vejo meus amigos, meus colegas, sofrendo pela falta de diálogo. Eu acho que pela falta de diálogo da pessoa certa, do governador. Vejo o líder se esforçando, o vice-líder se esforçando, chefe da Casa Civil, mas até hoje não vi o governador conversando com servidores públicos sobre a data base. Fala-se que a data base, o governo está há apenas cinco meses aí, mas esse sofrimento do servidor público vem há quatro anos, quatro anos. Ontem, um belíssimo diálogo de uma polícia militar, de uma PFEM, dizendo que quando começou a falta da data base, o leite estava a R$ 0,99, hoje está R$ 2,49. Bom, estou recebendo mensagem até que servidores públicos estão pedindo até que aumente a margem consignada de 40% para 50% para ajudar na sua conta. É absurdo. Servidores, policiais militares morrendo em bicos, que ainda é proibido por lei, mas tem que aumentar a sua renda. Aumentar não, colocar a sua renda de acordo com o seu sustento. Culpa de quem isso? Culpa do governo. Culpa desse governo. Eu falo desse governo porque ele está aí cinco meses como governador, mas esses quatro anos, esses quatro anos de falta da data base, ele estava no governo. O governador, ele entrou no governo sabendo do problema da data base. Ele, como candidato a governador, ele falou que poderia dar R$ 2,76, mas ele deixou bem claro, numa entrevista, que era média com o servidor público, ele poderia fazer média para falar para a data base, ele falou isso. Bom, o que eu cito falta desse governo é o diálogo, mas é o diálogo do governador. O governador, ele consegue falar em entrevistas com repórteres, mas ele não consegue conversar com os servidores. Por que será? Não estou desmerecendo aqui o líder do governo, os demais colegas que estão interferindo nesse questionamento, mas eu estou aqui deixando a minha revolta, que o governador não tenha complacência de sentar, ele, governador, sentar e conversar com o servidor público para achar uma saída. São reuniões com o líder do governo, com o chefe do caso civil, mas e nada, não se resolve nada. Ontem tivemos a reunião da Segurança Pública, onde ficou acertado que hoje de manhã teria uma outra reunião. Reuniões e reuniões, até agora nada. Bom, foi falado aqui nesse plenário que nenhum Estado do Brasil está dando data base. Sim, nenhum Estado, mas nenhum governador prometeu a data base, o nosso prometeu. Eu quero saber do meu Estado do Paraná. Fala-se muito que investimento, a coisa mais preciosa que o paranaense tem, é o seu povo, é o servidor público. Você dar a data base justa para o servidor público, você está investindo no seu Estado. É isso que nós pedimos, governador. É isso que nós pedimos. Respeito, como o senhor pede respeito, nós também pedimos respeito. Nós queremos ser ouvidos. Eu falo aqui em todo o nome da minha corporação, da Polícia Militar do Estado do Paraná. Não me cansarei de subir aqui nessa tribuna, até meu colega questionou, mas você vai falar de novo da data base? Vou falar quantas vezes for preciso aqui nessa tribuna, enquanto o servidor público não for ouvido, não for atendido. Nós só queremos ser ouvido. É justo, nós não estamos pedindo nada desdrúxulo. É justo o que nós estamos pedindo. Até parece, quando o governador falou em uma entrevista, parecia que nós estávamos pedindo uma coisa absurda, um aumento. Não, não é aumento. É o que é justo, é a data base. Ele falou também que vai tentar melhorar algumas colaborações para o servidor público, como vale transporte, vale alimentação. Governador, a Polícia Militar, a Polícia, a área de segurança pública, não recebe vale alimentação, nem vale transporte. Sabe como que nós pegamos ônibus fardado, se não quiser pagar a passagem? Sabe como que um policial militar come quando está trabalhando, me indigando em portas de restaurante ou padaria, para pedir um... Deputado Soldado Frutti, um minuto para concluir. É assim que funciona, como um policial militar come em serviço. Então, governador, o que pedimos ao senhor é respeito para com o servidor público. Quer fazer, quer investir no Estado do Paraná, invista no seu povo, que é o servidor público do Estado do Paraná. Muito obrigado. 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 Tchau, tchau.